Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 18 de julho. Mais um resultado positivo na economia. No mês passado, o país voltou a gerar empregos. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Planalto e tem mais detalhes. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia para todos. Exatamente, Carolina. Olha, no mês de junho, o Brasil registrou a criação de 9.800 novos empregos no mercado de trabalho. Esse é o terceiro mês seguido de saldo positivo de postos de trabalho. Somando todo o primeiro semestre de 2017, o Brasil já registrou 67 mil vagas formais de emprego. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou e disse que as reformas geram resultados positivos. Vamos ver. Na semana passada, tivemos dias de muito trabalho e de excelentes resultados para o país. Dias desafiadores. Mas mantivemos a pauta das reformas e avançamos ainda mais. Meu governo começou inspirado no programa Uma Ponte para o Futuro. É um compromisso escrito que tem se tornado realidade. A maior prova é a aprovação da reforma trabalhista. A modernização trabalhista agora é lei. Nem os mais otimistas acreditavam que fosse possível recuperar o tempo perdido tão rapidamente. A nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Muito ainda se vai falar sobre essa legislação e da criação de novos empregos que ela permitirá. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vivem hoje na informalidade terão, enfim, suas carteiras assinadas. Estamos mudando o Brasil para melhor. E no campo não param de chegar boas notícias. Eu e o ministro da Agricultura, Blairo Bagem, nos dedicamos a melhorar a gestão do agronegócio e o planejamento já trouxe resultados. Nossa safra de grãos bate novos recordes. Estima-se que chegará em 240 milhões de toneladas este ano. Com isso, a inflação caiu ainda mais e o brasileiro já paga menos para comer, menos para vestir, menos para morar. Os juros seguem em ritmo de queda, mas os resultados positivos não param por aí. O crédito para a pessoa física só aumenta. A renda média do trabalhador vem subindo. O fluxo de veículos pesados nas estradas cresce há sete meses, um indicador de melhora da economia. E pelo terceiro mês seguido, nosso país registra criação positiva de empregos. Os investimentos e os empregos estão voltando. Também, você sabe, vamos regularizar a questão fundiária. Milhões de brasileiros sem escritura, em breve, terão documento de suas casas em cidades e terrenos no campo. E distribuímos mais de um bilhão e setecentos milhões de reais para a saúde na semana passada. O que vai permitir entregar nove mil ambulâncias aos municípios brasileiros. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado, faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. Melhoraremos nossa competitividade no campo empresarial, abrindo novos mercados para empresas nacionais, gerando emprego para todos os brasileiros. Governo, parlamento e a sociedade brasileira têm ainda um desafio maior. Salvar as nossas futuras gerações. Significa salvar a previdência social. O Brasil continuará avançando. Coragem e disposição para fazer o que é preciso ser feito. É nisso que eu acredito. É isso que eu continuarei a fazer. Vamos juntos transformar o país. Obrigado. E agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. À tarde, Michel Temer se reúne com o senador Valdir Raup e, em seguida, com o vereador de Arassatuba, Jorge Carvalho. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara Knup. Bom trabalho para você. Os Estados Unidos devem retomar a compra da carne brasileira in natura em até 60 dias. A declaração é do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que está na capital americana, Washington, para tratar desse assunto. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente a compra da carne brasileira no mês passado. Questões fitossanitárias seriam, segundo o governo norte-americano, o motivo dessa suspensão. De acordo com o ministro, a maneira como a vacina contra a febre aftose é aplicada no Brasil impede que a carne dianteira, que é exportada para os Estados Unidos, seja enviada em grandes pedaços. Mas era isso que estava sendo feito pelos frigoríficos. Blairo Maggi disse também que as empresas brasileiras têm o equipamento necessário para alterar esse processo e se adaptar ao mercado norte-americano. Ficou um compromisso político de que o mais rápido possível, assim que as coisas estiverem esclarecidas, o retorno será possível. Não há qualquer objeção política por parte do secretário, por parte do governo americano, de continuar esse mercado aberto para o Brasil. Como eu tenho certeza das mudanças, que as mudanças que nós fizemos são tecnicamente aceitáveis e mudam muito o patamar que estava antes, então eu fico muito animado porque sei que elas serão reconhecidas pelos técnicos americanos e assim que forem aceitas nós voltaremos ao mercado. Penso que o mais rápido possível, num horizonte de 30, 60 dias, eu acho que é possível. E uma ação nas redes sociais quer aproximar a banda do Batalhão da Guarda Presidencial dos cidadãos de todo o país. Os internautas vão poder escolher uma das músicas que será executada pela banda na cerimônia das sextas-feiras. A votação, que será toda semana, é pela página do Palácio do Planalto no Facebook. Olha só que legal! Olha só que legal! Você viu aí, para participar basta visitar a página e voltar. E quem estiver em Brasília pode conferir as apresentações ao vivo. A banda toca sempre às sextas-feiras, às cinco da tarde, em frente ao Palácio do Planalto. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.